Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todos a prova lá na forma estabelecida para os respectivos tipos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas a prova lá, na forma estabelecida para os respectivos tipos.